Hoje vou falar dos benefícios de um chá muito poderoso e a forma correta de fazer para usufruir da ação do princípio ativo dessa raiz. É o chá de gengibre, isso mesmo. O gengibre é uma raiz que contém um princípio ativo potente que é o gingerol. E o gingerol proporciona efeitos benéficos no corpo como 1. Analgésico e anti-inflamatório potente para dores articulares como cotovelo, joelho e ombro, dores musculares e até cólicas menstruais. 2. Antioxidante, combatendo os radicais livres das células, prevenindo o câncer como o de cólon, mama e pâncreas. 3. Melhora a digestão. 4. Ajuda a equilibrar o açúcar no sangue em quem tem diabetes e resistência à insulínica. 5. É termogênico, ajudando a queimar gordura corporal e perder peso. E para fazer o chá da forma correta e manter o gingerol, você vai pegar um pedaço pequeno de gengibre fresco e fatiar em rodelas bem fininhas, quase transparentes. Coloque 250 ml de água para ferver. Depois que ferveu, desligue o fogo e acrescente essas rodelas de gengibre e abafe por apenas 5 minutos. Esse é o segredo para manter o gingerol. E pronto! Coi e após amornar, beba em seguida sem adoçar, até duas vezes ao dia.